A corrupção está presente em todos os setores da sociedade, em maior ou menor grau, mas não tem escapatório. E uma atividade em que esse problema vem se acentuando é o futebol. Compra de árbitros e manipulação de resultados não é uma novidade. Mas nos últimos tempos, cresceu a preocupação com o tema, na medida em que as apostas esportivas se tornaram uma febre no Brasil. Será então que o futebol se tornou um imenso teatro? Um esporte que atrai bilhões de pessoas apaixonadas e que, consequentemente, movimenta bilhões de reais, dólares, euros e todos os tipos de moeda que fazem a roda das competições continuar girando. Esse é o futebol. Um esporte simples e muito popular. Milhões de pessoas, todas as semanas, se dirigem aos estádios, independentemente do país em que estejam localizados, para acompanharem um bom e velho jogo de esporte bretão. Mas, para alguns torcedores, mesmo com a emoção que existe no futebol, isso não basta. Eles precisam de uma pitada extra de emoção. Ainda mais se essa emoção de quebra lhe garantir um dinheiro a mais no bolso. As apostas esportivas são vistas como ideal para aqueles que querem assistir a um esporte e ainda ter a chance de lucrar, fazendo a chamada fezinha. E se perderem dinheiro nesse processo, faz parte. O Brasil viu nos últimos anos o mercado de apostas esportivas, feitas principalmente pela internet, se tornar algo não só muito popular, mas também um setor de grande relevância econômica. Afinal, você deve estar cansado de ver várias casas de apostas que surgiram recentemente patrocinando clubes de futebol tradicionais. Mesmo durante a Copa do Mundo, era comum ver as placas publicitárias dessas bancas patrocinando emissoras que detinham os direitos de transmissão do maior evento esportivo do planeta. Essa febre começou a ser notada muito bem após o isolamento social em 2020, quando as pessoas passaram a fazer tudo pela internet, incluindo apostar. Mas o setor começou a renascer mesmo em 2018, quando o então presidente Michel Temer regulamentou as apostas de cota fixa, em que a pessoa já sabe o valor que pode receber no instante em que realiza a aposta. Existiam, porém, as empresas desse mercado não podiam ter sede no Brasil, apenas as estrangeiras. Não é exagero algum dizer que o brasileiro adorou essa legalização, já que os sites desse segmento estão sempre inundados de novos usuários e de apostadores assíduos. E através deles, você pode apostar em tudo o que pode acontecer numa partida. Eu não estou exagerando. Você pode não apenas apostar se o jogo terá vitória de um dos lados ou empate, como também palpitar quantos gols irão sair, se os dois times irão marcar e em qual tempo, se sairão mais ou menos de três gols. E se fosse só isso, já estaria bom. É possível também apostar em qual jogador irá marcar gol, quantos escanteios terão na partida, se haverá ou não pênalti e até mesmo se algum jogador será expulso. E olha, eu não listei aqui nem metade das possibilidades de apostas existentes para você ter uma vaga noção da extensão desse mercado e como ele movimenta tanto dinheiro. Só que mesmo sendo uma atividade legalizada e que à primeira vista não causa danos à sociedade, ela também é capaz de atrair atenções bastante negativas. Principalmente por culpa daqueles que ganham com as apostas através da corrupção dos profissionais envolvidos nos jogos, para lucrarem sempre ou lucrarem mais. Mas isso não é de agora. Mesmo antes da febre das apostas esportivas se espalhar pelo país, entre 2016 e 2018 foi deflagrada uma operação batizada de Game Over em vários estados da federação. Nela, descobriu-se o que é uma tendência mundial. Não são apenas os resultados das partidas que sofrem manipulações, mas até mesmo situações durante os jogos, como acertar qual equipe cobraria o primeiro lateral do jogo e identificar a manipulação de um aspecto tão trivial de um jogo, é algo muito mais complexo que chegar à conclusão de que um jogador cometeu um pênalti propositalmente. Nos casos investigados pela operação Game Over, não eram apenas jogadores os principais investigados, mas vários membros de um mesmo clube, desde a comissão técnica até os atletas, tudo feito de forma pré-coordenada. À época em que o escândalo foi revelado, seis clubes do interior paulista admitiram ao jornal Folha de São Paulo que seus jogadores haviam sido sondados para forçar derrotas de suas próprias equipes e assim fazer os apostadores lucrarem. Claro, eles receberiam valor por isso. Como eu disse, a operação Game Over foi deflagrada em 2016, muito antes do setor de apostas passar pelo crescimento avassalador e ter a importância que tem hoje no Brasil. Mas, recentemente, ficou claro que as fraudes em partidas de futebol continuam acontecendo, até mesmo em grandes competições nacionais. Não foi à toa que um jogador brasileiro de grande renome e que se aposentou recentemente alertou sobre o quão perigoso todo esse esquema de apostas e fraudes pode ser, como vocês já vão ver. Nas últimas semanas, foi revelada outra investigação, agora do Ministério Público de Goiás, que apura denúncias de manipulação de resultados na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Isso mesmo, a segunda divisão de elite no país. A apuração começou a partir de uma denúncia do próprio presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, que havia decidido ir à polícia após começar a investigar, ele mesmo, uma movimentação estranha após os jogos do time. Ele evidenciou que o meio-campista Romário foi convencido por apostadores a cometer um pênalti no primeiro tempo numa partida contra o Sport Recife durante a última rodada da Série B de 2022. O jogador do Vila Nova representava apenas um terço da manipulação pretendida pelos apostadores, pois eles tinham comprado três jogadores para cometerem três pênaltis no primeiro tempo dos três jogos daquela rodada final. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Em dois jogos, os pênaltis de fato aconteceram, mas no jogo do Vila Nova, as coisas desandaram para o grupo, pois Romário não foi escalado. Desesperado, ele que já havia recebido a sua parte antecipadamente, tentou uma cartada final, convencer alguns de seus companheiros de equipe a fazerem o trabalho sujo, só que ninguém embarcou no esquema. Outros jogadores, atuando em times de outros estados, também estão sendo investigados pela polícia pelo mesmo crime. São eles, Mateuzinho, que atua pelo Cuiabá, Josef, que joga pela Tombense, de Minas Gerais, até ser afastado, e por fim, Gabriel Domingos, companheiro de clube de Romário no Vila Nova. Mateuzinho nega veementemente que tenha se envolvido em qualquer tipo de manipulação de resultados, quando ele cometeu um pênalti no primeiro tempo da partida entre Cuiabá e Sampaio Corrêa. Ele permanece jogando normalmente em seu clube no momento, inclusive marcou um gol numa partida da Copa do Brasil, caindo em lágrimas na comemoração. Quanto ao Josef, ele já foi afastado do Tombense assim que a investigação se tornou pública. Pesa em desfavor dele a marcação de um gol contra Bizarro, quando ainda atuava pelo Cruzeiro no ano passado, numa partida contra o Goiás. Ele ainda não se pronunciou. Por fim, o outro investigado é Gabriel Domingos, que, assim como Romário, também pertence ao Vila Nova. Ele, porém, é alvo da polícia, por supostamente ter emprestado sua conta bancária para que o colega Romário recebesse o pagamento das manipulações de resultado. O Ministério Público afirmou que a investigação ainda está se aprofundando e que os envolvidos, sejam eles apostadores ou jogadores, podem vir a responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção. Mas você acha que a criatividade dos criminosos acabou por aí? E se eu te disser que existiam fraudes acontecendo em jogos de futebol, mesmo numa época quando não estavam sendo realizadas partidas? Um esquema de fraude em jogos fantasmas chegou a movimentar 10 milhões de reais em casas de apostas pelo mundo em meados de 2020, quando os jogos do mundo inteiro estavam suspensos por conta da crise de saúde. A TV Globo revelou a investigação de um jogo treino fantasma marcado para 25 de março de 2020 entre os clubes Andraús do Paraná e Serrano da Paraíba. Um volume milionário foi movimentado por 200 casas de apostas em todo o mundo durante o suposto jogo, mas há graves indícios de que a partida não tenha acontecido de fato. O advogado do paranaense Andraús insistia à época que o jogo contra o Serrano aconteceu, mas também admitiu que o clube paraibano não tinha enviado uma delegação oficial para a realização do confronto. De uma forma ou de outra, a partida, tendo acontecido ou não, movimentou 10 milhões de reais no mercado estrangeiro de apostas. Isso nos mostra também que o problema não é só no Brasil, mas uma questão global e que vem acontecendo há vários anos. A Agência Mundial de Monitoramento de Apostas, Sport Redar, Integre de Services, detectou mais de mil suspeitas ao longo de 2022 em aproximadamente 85 países e que abrangiam não só futebol, mas outra dezena de esportes. Segundo a Agência, mais de 130 partidas suspeitas de manipulação de resultado no futebol brasileiro. A maioria ocorreu em ligas inferiores e que aconteceram até outubro do ano passado, mas o Sport Redar é impedido contratualmente de revelar quais foram essas partidas. Eles se utilizam de um sistema de monitoramento que detecta padrões de apostas irregulares e suspeitos. Funciona à base de algoritmos sofisticados de aprendizado, de máquina e um banco de dados dos palpites que coletam em tempo real informações de mais de 600 operadores globais de apostas. A agência atua no Brasil desde 2016 e já assinou um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para monitorar jogos sob a tutela da entidade e das federações estaduais filiadas a ela. Ela também tem um acordo de cooperação com a Polícia Federal. E já foram aplicadas punições em casos concretos de comprovada fraude em jogos de futebol? A resposta é sim. No início de 2022, o Campeonato Cearense de Futebol chegou a ser suspenso sob suspeita de manipulação dos placares. Na ocasião, o Clube Crato foi excluído do campeonato após terminar a primeira fase da competição na Lanterna, tendo sofrido 39 gols em apenas 14 jogos. Mas uma denúncia de irregularidade flagrante que viralizou na internet aconteceu na segunda divisão do Campeonato Amazonense. O Atlético Amazonense perdia por 3 a 1 para o Sul América na segunda divisão estadual, quando o jogador Júlio Campos marcou um gol contra absolutamente ridículo aos 44 minutos do segundo tempo. Após a conclusão das investigações, o presidente do Atlético Amazonense, Henrique Barbosa, foi suspenso do futebol pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por 840 dias, além de ter que pagar uma multa de R$ 100 mil. Suas ações foram enquadradas como aliciamento de atletas e promoção de vantagem devida ao membro de entidade desportiva. Quanto a Júlio Campos, este foi suspenso do futebol por 300 dias e condenado a pagar uma multa no valor de R$ 25 mil pelo gol contramarcado de propósito. E lembra daquele jogador que alertou sobre a corrupção no futebol? É Diego Ribas, ex-Santos e Flamengo, que já jogou pela Seleção Brasileira e se aposentou no final de 2022. Num vídeo publicado no Instagram, ele diz que já conheceu várias pessoas que se prejudicaram bastante ao se envolver no que ele chama de indústria das apostas. Ele faz um apelo aos atletas de futebol para que não se corrompam e evitem entrar em esquemas de fraude de partidas. O mundo das apostas pode ser um mundo muito perigoso. Conheço pessoas que se prejudicaram demais nesse meio, portanto, tomem muito cuidado. Ele também diz que mesmo que a maioria esteja se corrompendo, os atletas que o estão ouvindo devem seguir no caminho da honestidade. Isso significa que não existe mais futebol de verdade, que tudo é uma encenação, e que o mercado de apostas destruiu o esporte mais popular do mundo? Nada disso. A esmagadora maioria das partidas de futebol realizadas são honestas. As associações de futebol, assim como outras partes envolvidas na produção de jogos de futebol, trabalham insistentemente para garantir que os jogos sejam legítimos. Existem várias medidas para garantir a integridade dos jogos, como exames médicos regulares e o monitoramento cuidadoso dos jogadores, treinadores e árbitros, antes e durante o jogo. Além disso, existem protocolos para monitorar atividades financeiras suspeitas envolvendo apostas. E pessoas envolvidas no jogo são submetidas a investigações apropriadas para garantir a honestidade das partidas. Mas é fundamental estar sempre vigilante. Afinal, o rápido crescimento da indústria das apostas faz com que qualquer um fique com o pé atrás. Como estabelece a lei brasileira, todos são inocentes até que se prove o contrário. Mas como disse Diego Ribas, no fim das contas, fazer o certo, competir honestamente e ganhar dinheiro sem passar a perna em ninguém é a única coisa que vale a pena. O público-alvo dessas casas de apostas podem ser as pessoas ricas e bem-sucedidas? Talvez. Mas na prática, não é esse tipo de pessoa que acaba apostando. Em 90% das vezes, quem se aventura nisso é quem não tem o dinheiro. É quem separa, por exemplo, todo o valor do aluguel e coloca numa casa de aposta com o sonho de garantir o aluguel dos próximos 12 meses. E a gente sabe muito bem o que acontece no final. Se você se encaixa nesse tipo de público, passe longe de promessas fáceis, onde o dinheiro cai do céu e você não precisa trabalhar. Eu trago várias vezes aqui pra vocês uma oportunidade pra quem deseja criar um negócio de verdade usando a internet. Que seja estruturado, rentável e vai na contramão do que vemos por aí hoje. Tem uma aula gratuita no primeiro link na descrição pra quem quer saber mais. Mas enfim, só de você passar longe dos cassinos e casas de apostas esportivas, eu já me sinto de dever cumprido. Ah, se você quer ter um contato mais próximo comigo, te convido a me seguir no Instagram, arroba maestrianosnegócios. Vai ser uma honra ter você lá comigo, de verdade mesmo. Te espero, viu? E você, quer saber como a Americanas entrou em colapso? Se foi por fraude ou ignorância? Então assista o vídeo que está aparecendo agora na sua tela, que eu te conto tudo. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios! Tchau!